E o ERP também, ele é simples. Então, por exemplo, conciliação bancária, tranquilo fazer. Contas a receber e a pagar, tranquilíssimos. Ah, cara, eu não perco uma conta. Tem muitas funcionalidades ainda que estão por vir aí que eu estou bem interessado. Onde eu tiver a hora que eu quiser abrir no meu celular, funciona no tablet também. Então essa multiplicidade de plataformas nos ajuda muito. E poder linkar essas informações com os meses também. Então o relatório dinâmico, ele dá isso. Então a gente consegue ver quando que a pessoa comprou, quais peças que saem mais em cada mês. Isso é super interessante para nós. Como gestora, hoje, a funcionalidade que mais me brilha os olhos no Connect Plug são os relatórios dinâmicos. E a nossa equipe de vendas, certamente as funcionalidades ligadas a cliente histórico, períodos de compra, dados, é super importante para a parte de vendas, com certeza. Da integração, nosso controle de estoque, que hoje é feito todo dentro do sistema. Então isso ajuda bastante na gestão. Da integração, nosso controle de estoque, que hoje é feito todo dentro do sistema. Da integração, nosso controle de estoque, que hoje é feito todo dentro do sistema. Da integração, nosso controle de estoque, que hoje é feito todo dentro do sistema. Da integração, nosso controle de estoque, que hoje é feito todo dentro do sistema.